Música 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 Hello, hello Maldinha, também tem mais um vídeo No vídeo e dois vamos jogar este vídeo aqui Que eu agora esqueci o meu nome Ah, já mamo, é Salsas Wars.U Se quiserem jogar Instailem, podem jogar comigo Acho que não sei Não sei se está online, sei o que Mas eu jogo bem fixe, eu aconselho Para vocês jogarem Eu sou tipo meio novato nisto Porque eu não me vejo assim tantas vezes E pronto, já mamo, né E tipo, eu só tenho tripos online Também Música 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 Bora, ganhamos! Pessoal, digam-me aí se tem gostado daqueles vídeos, mas tipo, não são lives, são vídeos normais de Fortnite, não era um bocadinho de tempo, mas sei lá, só tipo, irritado, assim, é live não é? A partir de agora eu só faço lives, se acontecer assim, assim, no deputado. Pessoal, eu não consegui ver o inventório, aquilo esgotou, eu tinha achado melhor antes, mas sei lá, que bom, não consegui. Eu garantia o meu lugar, mas ok, não consegui. Temos que eu sei que não consegui. Então, eu ia fazer live para vocês do evento, mas não deve. Temos... Dancinha da Vitória... Seguente... Só tem mais isso, né? Bocam isso, né? Bocam isso, né? Muito bom! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 quando fogo e aí Ok, está bem, está a mesma coisa que nunca cortou na vila, cortou aí. Tá, vamos lá com a cabeça. Aqui não se mata, já, aqui não se mata, não, matei, não, matei, desviem, perai, ele é mais pequeno e tem uma aqui atrás, se fosse a norma, eu vou matar. E não vai, eu já sabia. E não vai de novo. Ah, fui!